Retomando o nosso conteúdo, iremos falar sobre o reino prototista. O grupo é o grupo dos protozoares heterotróficos, além também das doenças causadas por esses protozoares. E eu sou o professor Marcos Mancilon, da matéria de Biologia 2. O capítulo é o capítulo 10. A nossa série é o primeiro ano único e a nossa aula é a 11 do Colégio Alternativa. E, iniciando, falando sobre esse grupo de protistas chamado de zoolomastigófora, dando continuidade, a gente vê que esses protozoares flagelados podem viver em diversos tipos de ambientes. Só que a principal influência desse grupo é com o endoparasita. Eles estabelecem a relação de endoparasitismo com os hospedeiros e acabam trazendo prejuízos a esses indivíduos que serão parasitados por organismos desse grupo. Eles também podem viver em associação, que é o caso da triconinfa, que é um protistas ou mastigófora específico, que produz uma enzima chamada de celulase e está associada a grupos de animais, como é o caso dos cupins, como é o caso de outros grupos de organismos, que vão realizar a utilização dessa celulase para a quebra da celulose presente na madeira consumida ou até mesmo em material vegetal consumido para que ocorra a disponibilização do alimento a partir dessa enzima aí, que vai auxiliar nessa quebra. E aí a gente tem a principal característica do grupo, que é a presença dos flagelos. Então, quase todos os organismos presentes dentro do zoolomastigófora vão utilizar flagelos para a locomoção. A reprodução geralmente ocorre de forma assexuada e assexuada. A principal forma de reprodução assexuada no grupo é a bipartição. E olha aí, a gente mostrando alguns exemplos de indivíduos que são parasitas, como é o caso da giardia, que provoca uma doença chamada de giardíase, e o tripanossoma cruzi, que é causador da doença de Chagas. Aí são as formas infectantes, as diversas formas infectantes presentes dentro desses indivíduos. O tripanossoma cruzi, como a gente já falou, ele vai ser agente etiológico da doença de Chagas. A giardia lamblia, ela é agente etiológico da giardíase, que é a doença causada por ela. A trichomonas vaginalis causa trichomonise. E a leishmania, pode ser brasiliense ou chagasse, ela vai causar a leishmaniose, seja visceral ou tegumentar. No caso da relação mutualística, nós temos aí o triconinfa, que ele está mostrando aí essa gravura meio transparente, essa fotomicrografia meio transparente, que vai realizar a degradação de madeira, e está presente tanto em baratas quanto em cupins, certo? Bom, aí são exemplos desses protistas flagelados, a trichomonas vaginalis, que a gente pode ver aí, a pressa do flagelo e da membrana também, além também do tripanossoma cruzi, que também vai possuir o flagelo, a leishmania brasiliense, na sua forma promastigota, que vai apresentar também o flagelo, e a giardia lamblia, que possui esses dois núcleos que lembram dois olhos na célula, além também da presença dos flagelos, que ajudam nesse processo de locomoção. Notem que todos vão possuir a mesma característica, no caso de serem flagelados. A reprodução assexuada ocorre principalmente pela divisão binária, que também é chamada de bipartição, apesar de estar colocando o paramécio como exemplo, essa divisão acontece aí na maior parte desses organismos do grupo. A gente tem o indivíduo inteiro, ocorre estrangulamento do centro, divisão dos núcleos, e separação do indivíduo em dois. A gente pode perceber aí como ocorre. E na reprodução assexuada, a gente pode... Desculpe, na reprodução assexuada a gente pode ver também, eu coloquei o exemplo do paramécio, mas o processo de conjugação, que ocorre principalmente nesse grupo aí com esse indivíduo, onde ocorre alinhamento pela região oral, que é a boca, e aí o que vai acontecer? A partir desse alinhamento irá ocorrer a troca recíproca de material genético, a partir dos chamados micronúcleos. Esses micronúcleos irão ser trocados. A partir do momento que ocorre a troca, o micronúcleo novo recebido vai ser associado ao macronúcleo desse organismo. E aí o que vai acontecer? A partir dessa associação, a recombinação gênica, o rearranjo genético, e novamente divisão em macro e micronúcleo e formação desses componentes. Ao final do processo, nós teremos dois novos indivíduos por causa justamente do compartilhamento de material gênico. E aí agora a gente começa a questão das doenças causadas por esses protistas. Elas são consideradas e chamadas de protozooses. A maior parte dos grupos de protistas aí, que são considerados heterotróficos, possuem organismos que causam doenças e podem parasitar pulmões, tratos de gestórios, sangue, tecido hepático, que no caso é o fígado, tecido muscular, liso, cardíaco, sistema nervoso em geral. A gente vai ter esses organismos aí colonizando essas áreas em diversos tipos de parasitados, que são os portadores. E, claro, a transmissão ocorre geralmente a partir dos chamados cistos, que são as formas resistentes. Exemplos de doenças causadas por protistas. Toxoplasmose, tripanossomíase, leishmaniose, giardíase. São todas doenças causadas por esse grupo aí. Também estão associadas às zoonoses, no caso, doenças que podem ser transmitidas a partir de animais. O protista não é animal, a gente sabe disso, claro, mas algumas doenças podem estar associadas, por transmissão, a alguns animais específicos. E a gente vai ver essa distribuição associada a cada grupo aí que a gente for trabalhando. O primeiro deles é o grupo zoomastigófora, onde a gente vai encontrar todos os organismos flagelados, vão possuir flagelo. Os principais causadores de doenças são tricomonas, causador da tricomoníase, giardíase, tripanossoma, tripanossomíase, leishmania, leishmaniose. Todos eles vão possuir, geralmente, de quatro a seis, oito, e alguns até dezenas de flagelos. Isso vai depender do grupo e do indivíduo. E as formas contaminantes que a gente vai encontrar associadas a esse grupo são as formas promastigota, que é considerada flagelada, alongada e extracelular, e a forma amastigota, que é aflagelada, arredondada, intracelular e também não incorre em movimento. Um detalhe importante com relação a esse grupo. Existe também uma outra forma, que é a forma epimastigota, que é uma forma transitória. A gente vai perceber que a gente vai encontrar esse epimastigota em alguns grupos, em alguns protistas causadores de doenças. E olha lá. A primeira doença que a gente vai falar é a tricomoníase, que é causada pelo trofosoíto do tricomonas vaginalis, que é esse bichinho que vocês estão vendo. Perceba que ele tem uma grande quantidade de flagelos. Ele possui um flagelo final, outros superiores, e uma membrana que vai estar associada a esse flagelo, que ajuda no processo de deslocamento. Ele geralmente provoca infecções urogenitais, consideradas uretrites, vaginites, inflamações prostáticas. E possui esses quatro flagelos grandes, lá no topo, associados a uma membrana ondulante, que ajuda, como eu falei, no deslocamento do protista. Relações sexuais podem ser a forma de contágio, de transmissão. Também existem os chamados fômites, que são materiais que podem auxiliar na transmissão. O uso de sabonete compartilhado, toalha e por aí vai. Esses grupos de materiais que podem ser compartilhados entre indivíduos. E até mesmo a gente pode acabar contraindo tricomonias em banheiro. O uso do banheiro compartilhado, banheiro público, caso ele não tenha o asseio, a limpeza certa, não tenha a devida higienização, esses protistas conseguem sobreviver até seis horas fora do corpo. Então, isso é uma via de infecção. A gente tem 5% a 25% de mulheres infectadas, no caso, que apresentam as características da doença, inclusive. E apesar de não ter colocado homens, mas é de 2% a 10% dos homens contaminados com tricomonias na população mundial. Mulheres. Ocorre o corrimento amarelo-esverdeado. Ele geralmente tem um cheiro desagradável, pegajoso. E ele vai provocar, no caso da tricomonas, uma vaginite associada a uma erosão do tecido etelial vaginal. Ou seja, ele decresce, ele corrói o tecido vaginal. Ele se alimenta desse tecido e ele provoca um processo inflamatório muito severo. Além de provocar também prurido, que é coceira, queimação e ardor na hora de urinar. Que é a dor na micção. Homens geralmente vão ter tricomonias, ou que vão ter tricomonias e são considerados assintomáticos. Eles geralmente não costumam manifestar, mas às vezes acaba ocorrendo a manifestação de uma uratrite, muitas vezes leve. Há também uma prostatite, a inflamação da próstata. E se ela não for tratada, tanto para homens quanto para mulheres, ela pode causar, levar à esterilização, à esterilidade. O tratamento é feito com um antibiótico conhecido como metronidazol, que é muito forte e que geralmente é uma dose única ou dupla. Isso vai depender do aconselhamento do infecto. O uso de preservativos é a profilaxia, além também de tratamento de todos os doentes. Por exemplo, se uma mulher contrai, o marido precisa ser tratado também em contrapartida ao tratamento da mulher e vice-versa. Além de tudo, é necessário que se mantenha a questão da higiene. Por quê? Porque o contato com pessoas, contatos próximos, contatos mais íntimos com pessoas que venham a ter, até o toque na região genital e toque na região da outra pessoa, isso pode acabar levando ao processo de contaminação por tricomonas. Bom, seguindo e falando sobre a leishmaniose, a gente chama ela de leishmaniose visceral, também conhecida como calazar, que vem do idioma hindi, que significa doença mortal. É uma doença crônica e ela é sistêmica, porque ela afeta todas as partes do organismo. O agente etiológico vai ser esse tripanossomatídeo aí, chamado de leishmania chagace, ele é o principal causador da leishmaniose, principal não, ele é o causador da leishmaniose visceral, e ele pode ser transmitido a partir do flebotomínio, que é um mosquito chamado mosquito palha, também conhecido como birigui, que é o lutzomer longepalpis, é o principal transmissor aí da doença. O parasitismo geralmente ocorre na região periférica do sangue do hospedeiro, ele vai se alojar na estrutura dos capilares sanguíneos, e ele pode estar associado a cães, gatos e até outros animais silvestres, que geralmente funcionam como reservatórios na natureza. Esses animais fazem com que essa leishmania fique restrita, os animais silvestres restritos, às zonas rurais. Cães e gatos podem acabar contaminando também pessoas. Claro que isso tem que acontecer, o vetor, o organismo intermediário, que é o mosquito, que vai lá e pica o cão ou o gato e transmite para o ser humano. A doença leva ao que a gente chama de hepatisplenomegalia, que é o inchaço provocado na região do fígado e do baço. Também ocorre a questão da febre de longa duração, diarreia, fraqueza, anemia, perda de peso, astenia, palidez, lesão dos olhos e também na pele. Isso é muito importante. Muitas vezes, o indivíduo infectado também desenvolve lesões nas pontas das orelhas, em regiões extremas. Por quê? Porque é onde o parasita vai se alojar e ele provoca uma destruição massiva da membrana plasmática das células e isso leva ao surgimento de algumas lesões bem características. Pode levar, inclusive, a cegueira também, tanto nos animais em si como no próprio ser humano. O parasita é considerado digenético porque no seu ciclo de vida ocorrem duas formas evolutivas e a gente tem a chamada primeira forma promastigota que ocorre aí com a presença do flagelo. Essa forma alongada que vocês estão vendo aí, que parece uma pimenta e que tem um flagelo, é chamada de promastigota. Ela vai ser alongada e ela vai ocorrer, geralmente, na corrente sanguínea, no meio extracelular. A forma amastigota, o que vai acontecer? O parasita assume essa forma arredondada, ele se divide no processo de divisão, ele perde o flagelo e assume o interior da célula e ele perde o movimento porque, a partir de agora, quem vai movimentá-lo é a própria célula. O movimento da célula vai, no caso, ajudar no transporte do parasita em si. Em animais, a gente pode ver algumas coisas interessantes, como algumas características associadas à doença, como, por exemplo, unhas crescidas, o emagrecimento é característico, apatia, perda de peso, além das úlceras nas mucosas, mucosas são regiões da boca, dos olhos, essas áreas aí em específico, onde a gente tem tecido mucoso. Também ocorrem diarreias, como eu falei, feridas nas orelhas e nas patas e o abdômen, geralmente, ele se torna dilatado, mesmo com a magreza evidente. Aqui, a gente percebe como acontece após a infecção. A gente tem aí o processo de fagocitose. Na hora que o macrófago, que é a célula da nossa imunidade, engloba o parasita para formar o fagossomo, ele se modifica, ele perde o flagelo e se torna a forma amastigota. E aí, dentro do fagossomo, como ele não vai ser digerido, ele começa a se dividir, se proliferar. E aí, no processo de proliferação, dessa forma amastigota, como eles ocorrem em grande quantidade, eles acabam rompendo a membrana plasmática e pegando outros macrófagos, indo atrás de outros macrófagos. Logo após isso aí, tudo acontece logo após a picada do mosquito. E aí, quando o mosquito pica uma pessoa doente, ele recebe a forma amastigota. Ao chegar lá na região do intestino, com a ação dos ácidos e tudo, esses protistas, eles começam a se dividir e voltam a assumir a forma promastigota, que é chamada de procíclica. Onde ele vai possuir o flagelo, para se locomover e tudo mais. E esse processo de amadurecimento para a reinfecção a gente chama de citodiferenciação. A gente vai chamar citodiferenciação na transição da região promastigota para a amastigota e da forma amastigota para a forma promastigota. Não esqueçam disso, pessoal. Bom, ainda tem também a chamada leishmaniose tegumentar americana, que é conhecida como úlcera de Bauru. É uma outra leishmaniose que é provocada por uma leishmania viânea chagasse. E a doença não infecciosa de transmissão vetorial. Ela vai acometer geralmente pele e mucosas. É a região onde a gente vai ter essas lesões aparecendo, essas feridas aparecendo. O agente teológico, como eu já falei, é a leishmania viânea chagasse. O mosquito, que é o vetor, o transmissor, ele é considerado vetor mesmo porque ele inocula a doença. Ele é o lutisômia, porque existem vários mosquitos dentro desse grupo, tá, pessoal? Mas esse lutisômia, você percebe que ele tanto provoca, ele tanto propaga a visceral como a tegumentar americana, né? E na doença, a gente tem a geração de pápulas feridas com fundo granuloso, como vocês estão vendo aí, né? Esse fundo meio carrasquento aí. E as bordas, bem proeminentes, infiltradas, em moldura. Essas feridas, elas são de difícil cicatrização. E elas podem evoluir para formas mutilantes, onde se perdem partes do corpo, tá? A profilaxia, como sempre, tanto para uma quanto para a outra, é a erradicação do vetor, que é a do mosquito, né? Na fase adulta e na fase larval, é a eliminação de criadouros. E mosquiteiro, telas e portas e janelas para poder evitar o processo de picada do mosquito, né? Para evitar a infecção, tá? O tratamento dos doentes também é uma alternativa viável e importante. Agora, a gente entra com a tripanossomia e a americana, né? Que a gente sabe que também é uma doença de genética e a evolução do quadro clínico é heteroxênico, né? Onde a gente vai ver hospedeiros vertebrados e invertebrados envolvidos, né? O curso clínico também é bifásico. A gente tem uma fase aguda e uma fase crônica. São duas fases associadas aí. Então, tem hospedeiro invertebrado e vertebrado e duas fases, aguda e crônica, né? O tripanossomatílio responsável pela doença geralmente é o cruze, mas existem outras variações associadas aí ao grupo, outros tripanossomatílios, tá? Geralmente, organismos como massupiais, como é o caso de gambás, de tatus, são considerados reservatórios silvestres, né? Que guardam esses, esses, essa, esses, desculpe, esses parasitas no corpo, eles impedem, na verdade, o acesso ao meio urbano, né? E cães, gatos, ratos, camundongos podem ser reservatórios domésticos, né? urbanos. Então, perceba que é necessário também a questão do tratamento, né? Dos doentes para evitar a disseminação da doença. E, claro, o combate ao barbeiro, né? Que é o chamado triatomínio, né? Ele vai ser considerado o triatominfestas, o principal vetor, né? Da doença. Existem outros triatomínios também que são hematófagos, que costumam se alimentar do sangue de outros animais, né? Que vão propagar a doença. E um detalhe, perceba que esse triatomínio, ele é considerado M-metábulo, ou seja, ele tem um ciclo de metamorfose incompleto. Eu tenho a eclosão do ovo, o surgimento de uma ninfa, e imediatamente o adulto aqui, né? só evoluindo a partir da ninfa, tá? A modificação dele não é total, como é o caso do que a gente vê na borboleta, por exemplo. E além de tudo, eu ainda tenho outros grupos conhecidos como ródnios e panstrógelos, que também são transmissores da doença de Chagas, né? Aqui ele está mostrando a questão da direção da anotação do flagelo, né? Você pode ver a cabeça, no caso, a região anterior, desculpe, e a região posterior. E aí ele está mostrando a forma mastigota, né? Forma promastigota. A mastigota é quando eu não tenho a presença do flagelo, tá? Promastigota eu tenho essa forma alongada com flagelo. Epimastigota eu tenho a forma alongada também com flagelo, só que uma forma intermediária. E tripomastigota quando ocorre a presença desse sinetoplasto e também na membrana ondulante, tá, pessoal? A gente vai ver aqui, núcleo, flagelo, você percebe que o flagelo é reduzido também. E aí ocorre também a presença desse sinetoplasto, tá? Vamos ver mais adiante. Bom, como ocorre o processo infeccioso, né? Eu tenho um ser humano, um cachorro, um tatu aqui, né? E aí o que vai acontecer? O triatomínio, que é o barbeiro, se alimenta do organismo infectado, né? Geralmente do vertebrado. Porque o vertebrado é considerado o hospedeiro definitivo do barbeiro, não, desculpa, do tripanossoma. E aí o triatomínio é o hospedeiro intermediário, ele vai e se alimenta. Quando ele se alimenta, a forma promastigota entra na região aí, ou do, desculpa, o tripomastigota entra na região do intestino. E aí a gente vai ter um processo de modificação, né? O parasita vai se converter aí para a forma epimastigota e vai se multiplicar na região média do intestino desse barbeiro, tá? Que é o triatomínio. Após o processo de diferenciação, eu tenho a epimastigota formando o tripomastigota metacíclico, que vai entrar aí no ciclo de reinfecção de uma pessoa, né? E aí ocorre liberação dessas formas junto às fezes e à urina, quando eles vão picar uma pessoa que geralmente é picada, ocorre na região da barba. Por isso que o inseto se chama barbeiro. E essa questão da picada, como ela é feita na região da barba e aí ele vai obter o sangue, né? Porque ele se alimenta disso, são as fêmeas pra ajudar na questão da ovoposição, ele automaticamente, no momento que ele bebe, ele ingere aquele sangue, ele vai defecar. E esse processo de buscar o sangue, de tomar o sangue do indivíduo, né? É chamado de repacho sanguíneo, tá? As fezes vão carregar o parasita, o indivíduo provocado pela picada vem a um prurido, coceira, e aí ele leva as fezes e o protista pra dentro da região da lesão, né? E essas formas tripomastigota metacíclica vão invadir o sangue aí buscando células hospedeiras, né? Pra inoculação. Quando eles acessam essa célula sanguínea, né? Eles vão se modificar, tá? Vão penetrar nas células aí e vão se transformar na forma amastigota, ou seja, eles não precisam mais do flagelo pra locomoção. Acessou a célula, assumiu a forma amastigota, né? Eles vão se transformar em tripomastigotas novamente, né? E vão na corrente sanguínea, corrente linfática se propagar pra quando, caso ocorra a nova picada do barbeiro, ele venha a agregar, né? No caso, o parasita aí, tá? Esses tripomastigotas sanguíneas se difundem através da corrente sanguínea, linfática, infectando células e novamente se transformando em amastigotas intracelulares. Perceba que o processo é cíclico, né? Tanto para o barbeiro, que é considerado hospedeiro intermediário, como para o humano e os outros mamíferos que são hospedeiros definitivos, certo? Bom, e aí, mas o que que acontece? Vamos lá entender agora, né? Após a picada, ocorre a formação de um inchaço característico, que é chamado de chagoma de inoculação, ou também conhecido como sinal de romadã. Esse sinal é um sinal que ocorre um inchaço provocado na pálpebra superior, né? é similar a um tessol. E aí, esse tripanossomatídeo vai se alojar em diversos órgãos diferentes e vai assumir essa forma sem flagelo, né? Que é esférica e lá ele começa a bipartir, ele vai começar a se dividir, né? Formando regiões, estruturas conhecidas como ninhos. Na fase aguda, a gente vai ter que é a fase inicial de dois a quatro meses, geralmente, constantemente, febre, cansaço, inchaços linfonodos, né? E após esse período a gente tem o desaparecimento dos sintomas, que só vão se manifestar de 10 a 20 anos tardiamente, né? E aí, o que vai acontecer? Sintomas graves. O parasita vai se instalar geralmente no músculo cardíaco, o que vai provocar o crescimento da musculatura, hipertrofia, também leva a flacidez, dificuldade no processo de batimento, né? Difusões cardíacas, além de megacolon, né? Lá no intestino, inchaço provocado na região do colon, megisôfago, na região do esôfago, e hepatisplenomegalia, que é o inchaço da região do basso e do fígado, tá? Alguns protistas, eles podem abandonar a forma mastigota e adquirir flagelo e passar para o sangue para contaminar outros hospedeiros intermediários que vão propagar, continuar propagando a doença, tá? Lembrem-se que o processo de reprodução no barbeiro é por bipartição, ou seja, é a forma assexuada. No ser humano é a forma assexuada, né? E a gente tem... Por isso que o ser humano é considerado, inclusive, o hospedeiro definitivo, o ser humano e os mamíferos, né? Existem drogas que ajudam a eliminar na fase aguda, né? Mas quando passa para a fase crônica, o correto é o controle, não tem como, no caso, haver a eliminação do tripanossomatídeo, tá? A profilaxia é mantendo os ambientes asseados, combatendo o barbeiro, né? Tratando doentes e também o uso de telas e janelas em locais perigosos onde pode ocorrer a presença do inseto, né? Curtinados também, tá? E inseticidas podem acabar eliminando o próprio barbeiro, certo? Aí ele está mostrando o ciclozinho, né? Da doença. O barbeiro pica uma pessoa infectada, o intestino, ele pode se desenvolver lá no intestino, né? Reprodução assexuada. O barbeiro deposita as fesas na pele da pessoa e vem infectar com tripanossoma. Os parasitas invadem primeiro as células da pele, em seguida a circulação sanguínea e por último na fase sintomática a gente tem os tripanossomas que vão se concentrar nas cibras musculares, né? Ela é uma doença considerada infecciosa, então por isso tratada por infectologista, né? E causada por esse protista chamado de tripanossoma cruzi, né? Bom, e aí no ciclo evolutivo eu fiz um passo a passo para vocês entenderem, mostrando também as formas infectadas. Olha lá, um inseto vetor triatomino infectado alimenta-se do sangue, elimina as fezes, as formas tripomastigotas próximo do local da picada. O tripomastigota, o indivíduo coçar, entra na lesão, né? E aí infecta essa pessoa. Dentro do hospedeiro eles vão invadir células próximas, né? E vão se diferenciar, vão perder o flagelo se tornar armastigotas. Eles vão se multiplicar, esses armastigotas, por divisão binária, e então vão se diferenciar novamente para tripomastigotas que serão liberados na corrente sanguínea. Eles vão infectar, né, os tripomastigotas, uma grande variedade de tecidos, e aí a gente vai ter o processo de inflamação ocorrendo em vários tecidos diferentes. Hepatomegalia, splenomegalia, megacolon, como a gente já falou anteriormente, né? O triatomínio vai lá, quando pica uma pessoa ele se infecta com o barbeiro, ou desculpa, o barbeiro quando pica se infecta com o tripanossomatídeo, né, para manter o ciclo. E é claro que lá no indivíduo a gente tem os tripomastigotas que vão se tornar hepimastigotas, como eu falei, é aquela forma intermediária, né, no intestino do vetor. Vão se multiplicar por divisão binária e voltar à forma tripomastigota metacíclica. Tá, pessoal? Bom, indo agora para outro tipo de tripanossoma, que é a tripanossomia africana, que é a chamada doença do sono, é causada pelo tripanossoma brucei gambiense e brucei rondoniense, rondoniense, tá? O vetor vai ser essa mosquinha que a gente chama de mosca tsetse, né, que é a mosca varejeira Glossina palpalis, tá? Ela existe no Brasil, essa doença existe no Brasil, são poucos casos, mas ela é tão perigosa, né, quanto o outro tripanossomatídeo. Ele geralmente vai causar uma depressão do sistema nervoso central até que o portador vem entrar em coma, né, e depois da parada respiratória o indivíduo pode ir a óbito. Na África, a gente tem 10 mil novos casos a cada ano, metade é letal e a outra metade sobrevive com sequelas aí, com danos cerebrais, tá? Percebam, então, que o parasita é muito perigoso também, tá, pessoal? Aí eu mostrei o ciclo mais ou menos, que é muito parecido com o do tripanossoma cruzi, né, você percebe só que o vetor, nesse caso, será essa mosca de sete 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 que se alimenta também buscando sangue de mamífera, ser humano em geral, tá? E pra finalizar, esse grupo, né, dos zoomastigóforas, a gente fala sobre a giardialâmbria, né, que é a causadora da giardíase. Ela possui aí oito flagelos, os dois núcleos que ela tem vão parecer dois olhos, né, são, na verdade, os núcleos da célula, costumam parasitar a região do intestino delgado e são transmitidos a partir de alimentos e água contaminados, né, quando ocorre a presença desses cistos, a pessoa se infecta e aí acaba desenvolvendo a giardíase. A gente tem, no caso, como sintoma, diarreia, gases, azia, dor abdominal, perda de peso e as fezes amareladas são características também, tá? Bom, além de tudo, a gente percebe que existem as cólicas intestinais e biliares, por quê? Porque o parasita vai afetar toda essa estrutura do tecido digestório, né, ela vai ficar aderida principalmente à região do intestino delgado e caso você não faça uso de medicação, né, antiomínticos específicos, na verdade, remédios específicos para a eliminação da giardia, né, o indivíduo, se não for tratado devido à questão da proliferação, pode ir até a óbito, tá? E, como eu falei, a prevenção é feita a partir dos métodos básicos de higiene, tratamento da água, fervura, uso do cloro, limpeza dos alimentos e tudo mais, tá? Só para mostrar um pouquinho, a gente pode ver aqui o trofosoíto, né, causador da giardise, perceba que os dois núcleos parecem mesmo dois olhos, né, e a gente tem um monte de flagelos associados à estrutura aí do protista, tá? Giardia lamblia, é o nome mais comum, pode ser giardia duodenalis giardia intestinales, tá? Vocês encontram aí essas derivações. Pessoal, eu vou me despedir de vocês por agora e na nossa próxima aula a gente se reencontra para falar novamente de doenças causadas por protistas, beleza? Valeu, até mais, até a próxima aula.